Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo Pessoal, testa aqui em nossa bancada hoje um Note 12 Pro Esse aparelho aqui galera, o cliente está reclamando que o aparelho morreu totalmente Estava usando o aparelho, apagou, simplesmente apagou, não dá nada No PC não reconhece em modo ADL, o aparelho simplesmente morreu Ao carregar o aparelho ele fica em 0.01A, tá pessoal? Isso é indício de problema na CPU, tá galera? Colocou, fez o reparo da placa, fez o rebalho do processador, precisou fazer o rebalho da memória Colocou carregar, saiu do 0.01, pode ser que tenha que dar um choque na bateria também E ver se o aparelho vai ligar Caso o aparelho não ligue, ver se o aparelho reconhece em modo ADL Não reconheceu em modo ADL, pode estar com algum problema aí no processador Reconheceu em modo ADL, faz o software via ADL, tá pessoal? Através da ferramenta, ou se ele tiver com o botilô desbloqueado Ou na Unlock Tool, ou no Avatar Tool, tá bom pessoal? Esse aparelho já está aberto, o aparelho é lindo, sensacional, né galera? E aqui o aparelho está aberto, ó Eu já estava fazendo, eu comecei a fazer o procedimento Só que eu falei, opa, estou dando bobeira Por que que eu não gravo para o meu pessoal aí no YouTube? Por que que eu não gravo esse vídeo para vocês? Então vamos gravar, pessoal Pessoal, então já deixa o like, mete o dedo no like Comenta aí, pessoal, o que você achar desse vídeo aí, tá? Espero que Deus abençoe a vida de vocês e a família de vocês, tá bom galera? Vamos fazer o seguinte, pessoal Vamos estar retirando essa placa Ah, vamos só mostrar aqui para vocês que o aparelho não está ligando, ó Tá, ó Ó, não está ligando, não está dando nada, tá bom? Vamos desconectar o flash da bateria Retiramos a placa Esse aparelho é da Qualcomm, tá pessoal? MTK não tem o modo EDL, tá pessoal? É modo Ebron Então galera, eu já comecei a destacar essa blindagem Já comecei a retirar Então eu só fiz o corte aqui, tá? Só cortei e retirei aqui, ó Então aqui você já pode ver Tá, tá solto já Como que eu cortei? Fui cortando nessa faixa aqui assim Tá, então aqui a gente tem a memória Tem tudo aqui, tá? Vamos tirar esse excesso de pasta térmica, tá? Se você conseguir retirar aqui Ok, tá pessoal? Pessoal Pessoal, está com alguma dúvida em outro vídeo? Comenta aí também, tá pessoal? É super importante você estar comentando Porque, né? Traz uma relevância maior no nosso canal aí E a gente se interage também, né pessoal? Vamos fazer uma limpeza aqui nessa área Aí eles me perguntam Por que Que esses aparelhos param? Como eu falei pra vocês em outro vídeo A linha de produção da Xiaomi, meu amigão É muito aparelho, tá? Sempre vai dar um problema em um ou outro Pessoal, lembrando Esse aparelho não tem resina nos processadores E nem na memória, tá? Fizemos o processador O aparelho ligou? Show Fizemos o processador Não ligou? Retira a memória Tá? Aí a gente vai ter que dar um corte Na habilidade dos lábios aqui, tá bom? Então vamos fazer somente a retirada do processador E vamos ver o que vai dar nesse aparelho Então, bora Tá? Aquecendo Lembrando, galera Que eu já fiz o teste Antes de fazer o vídeo, tá? Já fiz todos os tipos de teste aqui Porque tem pessoas aí que estão comentando Ah, João Você já faz a memória Você tem que nem testar o aparelho Não, pessoal O aparelho, ele passa por um teste aqui Antes de a gente mexer no processador, tá? A gente não vai mexer em algo que A gente não sabe se é aquilo, tá bom? O aparelho não reconhece em modo ADL Nem fazendo o test point, tá, pessoal? Estamos utilizando 380 graus Vazão de ar em 50 Esse chip é o SM7150-100AC Da Qualcomm, tá? Mesmo tamanho da CPU aí do Note 10 Do Note 10 Pro, quer dizer, Note 10, tá? Note 10 Pro, Note 10 Pro Max Me Note 10 Os tamanhos da CPU aí mesmo Só muda a solda aqui, tá? Então, eu acredito que eu tenho o extenso desse CPU aqui Então a gente não pode bobear também No tempo que fica aqui, né? No calor Você não pode bobear E também, galera A gente tá pegando tanto o aparelho Que foi mexido em CPU Né? Agora que surgiu esses problemas crônicos aí A galera tá fazendo CPU adoidado Né? Talvez o problema nem é na CPU, galera Então faz uma análise aí, tá? Seu aparelho reconheceu no computador Em modo ADL Faz o software, tá bom? Aguarda, tá? Ela vai demorar um pouco a sair Porque eu coloquei diretamente aqui E sem nada por baixo da placa Se eu tivesse colocado segurando no... Ó, não tá na hora ainda, tá? Essa CPU não tem resina, tá, gente? Aí, ó Retiramos, tá? Ó Então aqui a gente já tá vendo, ó Ó, dois pontos aqui, soltou Acredito eu que esses dois pontos aqui Sejam OL, tá? Depois a gente vai olhar com mais calma Aqui no microscópio, ó Vamos fazer a limpeza Depois a gente vê essa questão aí, tá bom? E aqui a gente já pode ver, ó Olha aqui, ó Essa área aqui, ó Tá vendo? Essa área aqui não pegou soldo Será que ele já veio com esse problema De fábrica, pessoal? Vamos estar jogando o fluxo É OL mesmo, tá, pessoal? Só um OL Aquele ponto ali que soltou a solda, tá? Vamos utilizar uma solda 300 Vamos utilizar 300 graus No ferro de solda E uma solda 138 Pra gente fazer a limpeza dessa solda aqui Essa pasta térmica que a Xiaomi coloca aqui, meu amigo Complica tudo, tá? Ela é muito chata Pra fazer limpeza é complicado, tá? Ela é bem chatinha Então vamos limpar aqui primeiro, né? Como a placa tá na nossa bancada, né? Sem nada por baixo Ela vai esfriar mais rápido Então a gente passa Um calor aqui 300 graus Mas não fica Fixa Na placa, tá? Ok, galera Agora a gente vai Limpar aqui Vamos limpar a placa Tirar essa solda Que está aqui Após a limpeza dessa solda, galera Vamos dar uma olhada Desse... Como que está Essas duas trilhas ali Que foi solta Na verdade Quando ela solta muito fácil Assim, pessoal É porque são trilhas OLs, tá, pessoal? Como eu disse aí Já algumas vezes Pra você nesse vídeo A terra de solda A minha já tá Com a ponta bem ruimzinha, tá? Quem fala que o técnico Não fuma, né? Muita gente fala assim Ah, eu não fumo Vai ser técnico Pra você ver Olha o tanto de fumaça Que solta, galera Agora a gente vai conseguir Analisar aquela linha ali Né? Deixa eu passar a solda aqui, pessoal Tava com a ponta aí Em... Essa solda tava um pouco Escura Então a gente passou aqui Só pra Deixar ela mais Visível aqui, ó Aí, perfeito, pessoal Aqui já tá ok Vamos pegar o nosso suporte Vamos limpar essa placa agora, tá? Eu tenho que limpar ela, galera Pra mim poder Ver as soldas Como que ela tá Se as soldas estão ok, tá? Então, galerinha, ó Dois pontos que eu falei pra vocês Que soltou ali, ó Foi Esse E esse aqui, ó Esses dois aqui Não tem nenhuma linha Comunicando com elas São linhas OLs, tá, pessoal? Linhas que não tem Comunicação Tá bom? Se ela tivesse Comunicação Ela teria Ou ela teria Quebrado E estaria um ponto Bem dourado No meio Ou teria alguma linha Que estava indo Sobre ela Não tem Tá? Então Não tem problema Tá bom? Última limpeza, tá? Perfeito, pessoal Tá limpo Aí, ó Tá limpinho Agora a gente vai No processador O processador aí, ó Olha o processador aí, galera Tá? Beleza? Vamos acrescentar fluxo Nesse processador E vamos colocar A solda 138 Ferro de solda Em 300 graus E aqui vamos limpar Essa solda Que está aqui Tá vendo, pessoal? Tem alguns lados aqui Que não pega solda, ó Tá vendo? Isso significa Que provavelmente Essa CPU Se desconectou Da placa Posso estar Muito errado Tá, pessoal? Mas pelos aparelhos Que a gente está pegando Aqui Tudo indica Ser isso aí Tá bom? Vamos limpar aqui Bem limpinho Ótimo Vamos pegar A malha Dessouradora E vamos limpar O chip Aí, ó Perfeito Agora a gente vai Pegar a nossa escova Tá? Ótimo, galera Limpo Aqui temos O CI Tá? Vamos colocar O CI aqui Beleza Acredito que seja A mesma CPU Do Note 10 Pro, tá? Quase certeza, pessoal Vamos ver aqui Se for A gente vai saber Que agora Ótimo, gente Ótimo, gente Não é essa Acredito que seja A mesma, tá? Eu tenho o extensio Dela aqui, pessoal Aí, galera Ótimo, o extensio É esse aqui Então vamos fazer aqui A limpeza Tem uma esfera Em cima desse extensio Que deixa eu tirar Ela Perfeito 350 graus Tá, galera Pode usar um bico Mais fino Eu tô usando esse aqui Porque já tá Na No suporte aqui Então não vou mudar Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vamos limpar novamente E certificar De que todas as esferas Estejam retas Tá bom? Perfeito Vamos acrescentar fluxo Agora Tá? Aí o que a gente faz? A gente coloca fluxo Aqui no CI, pessoal Na placa Você não coloca Tá? Pro CI Não ficar Sambando na placa Tá bom? Esse fluxo Que a gente usa Aqui é um da mecânica Ele é muito bom Esse chip Ele é muito acessível Não pode exceder Muito calor Aqui não Senão você danifica Ele Tá bom? Tá Já tá feito o rebaro Agora Deixa aqui A gente pega a placa Beleza Isso aí No lugar Vamos alinhar Ele aqui Opa Ele agarrou Ele agarra Nessa aqui Ela sai Totalmente Do lugar Porque tem fluxo Né, pessoal? Quando tem fluxo Meu amigo Ele puxa mesmo E agora sim Vamos ressaldar Coloca a ponta Tira Opa Tá? Tira E faz Opa Opa Só aguardar Galerinha Pessoal Não é certo Não Não joga Muita temperatura Que você pode Queimar o processador Ou até mesmo A memória Que tá do lado Aqui, tá? A gente utiliza Uma temperatura Correta Pra não acontecer Isso Graças a Deus É muito raro Acontecer Tá bom? Dá uma mexidinha No CI Pronto, galera Aguardo a placa Esfriar Vou tirar O suporte Vamos ver Se a bateria Tem carga Enquanto a placa Tá esfriando Vamos ver Se a bateria Tem carga Nela Tinha dado Um choque Nela ontem Só que ela ficou Com a bateria Conectada No aparelho Pode ter que zerar Vamos ver Se a bateria Zerou Se tem carga Ainda Vamos ver Aqui a bateria Vamos ver Quantos volts Essa bateria Está Bateria em 2.9 Tá, pessoal? A bateria Tá zerada Vamos deixar Dar um choque Aqui Enquanto isso A placa Vai esfriando Aqui, ó Deixa Dando um choque Ali E a gente Vai esfriar Essa placa Placa bem parecida Com o Note 11 Pro Bem parecida Com a placa Do Poco X4 Aqui também Beleza, galera Acho que aqui Já está bom Já deu um choque Na bateria Se ligar Vai ligar Se não ligar Não vai Não adianta A gente Vê Se o aparelho Vai reconhecer Em EDL Tá bom? Não ligou Vou ler Na fonte de bancada Como que está A fonte de bancada Está mostrando 0.5 Ampere Tá, pessoal? Vamos colocar a placa Direitinho Aqui Ó A placa Deu uma aquecida Vamos tirar Aqui Vamos conectar Essa placa No lugar Corretamente 0.5 Ampere Agora a gente Vai fazer o seguinte Vamos ver Se vai reconhecer No PC Tá? Nada ainda, pessoal Nada, nada Vamos fazer o seguinte Vamos retirar a memória Vamos ver Se ele vai entrar Em moda ADL Aqui também Vamos fazer o moda ADL Dele aqui, pessoal Não dá pra mim ver Não, tá? Não foi Vamos fazer um corte Na blindagem E retirar Essa memória Vamos fazer um corte Então Começando Aqui Vamos retirar Essa memória Agora Do lugar Pessoal Então, pessoal Olha Aqui você já pode ver Que o Note 12 Pro Ele tá utilizando A memória Antiga ainda Tá? Aí, ó Ó Tá vendo? Aqui a gente pode ver Essa parte aqui Tá com solda Tá? Então, vamos retirar Essa solda Vamos limpar Essa região Aqui, tá? Aí, galera Tá limpo Tá? Vamos colocar Também Um fluxo Nesse chip Tá bom? Pessoal, o que que acontece? Olha Fazendo um reballing Desse aí Desse Dessa memória Não ligou A gente pode Tirar a memória Colocar na box Pra gente ver Se essa memória Tá sendo lida Pode ser Que essa memória Esteja morta Também, tá? A gente utiliza Pessoal A box A Mipbox Tá, pessoal? Uma box Um pouco cara Mas É uma box Ótima, tá? Ela faz UFS É É UFS Tá, pessoal? É a única box Que faz UFS Sem precisar De Fios, né? Aí, ó Beleza Aqui a gente pode ver Também, ó Que a memória Não tá Abalada Não tem É Bolha, tá? Então Aparentemente A memória Tá ok Olhando aqui, tá? A temperatura Não foi Não danificou A memória Vamos Passar a solda Na memória Agora Pasta De solda Tá, gente? 108 183 Tá bom? Aí Feito Vamos aguardar Escurar Essa placa Pessoal Ela veio De outra Assistência Tá? O aparelho Veio De outra Assistência Tá bom? Nossos amigos Aí Em bancada Né? Tá quente Ainda Tá, pessoal? Vou pegar aqui O cabo De carregar Vamos ver O que vai dar Aqui agora, né? Pessoal Nada ainda Não tá ligando Tá? 0.5 Ampere Não Tá ligando Ó Tive que cortar O vídeo Aqui Porque as meninas Estavam testando Uma caixinha Ali na loja Estavam tocando Música Para não dar direitos Autorais No vídeo Tá? Então, pessoal Infelizmente Não aceitou Tá? Tirei a memória De novo Após fazer o rebale Coloquei na box Não leu Peguei uma memória De um aparelho Que é praticamente O mesmo Tá? Só muda o modelo Mas a memória É a mesma Coloquei na box Ela leu Essa aqui não leu Então, galera Memória desse aparelho Aqui Já era, meu amigão Olha Tá tudo no lugar Certinho Tá? Infelizmente Esse aqui Não deu Tá? Então é isso aí, galera Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Pessoal Deixa seu like Nem tudo dá certo Também, né, gente? Então, infelizmente Então é isso aí, galera Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tamo junto